E fala aí que é o Agli e hoje bora ver o novo Pop Playtime capítulo 2 da PlayStory Então trazendo pra vocês o fã-game do Pop Playtime capítulo 2 aqui que saiu na PlayStory Onde vai ter o Hugi-Hugi e também a Momilex, beleza? Nessa versão aqui, véi, se liga só, quando você vem aqui Então além do Hugi-Hugi também da Momilex, aqui a gente tá como se fosse na pizzaria do FNAF 9, véi A gente vê aqui, ó, o Hugi-Hugi aqui e lá na frente a gente vai ver a Momilex, beleza? E além disso, como eu falei, a gente tá na pizzaria do FNAF 9 Então se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês achou Comenta o que vocês querem mais Pop Playtime capítulo 2, é nóis e fui, valeu!